O que ia pensar, José Miguel, da história que você teve com um homem casado? E que ainda por cima terminou em tragédia! Cala a boca, sua estúpida! Cala a boca! Se encostar a mão da Dona Benita, eu meto a minha em você! Não se metam de não foi chamada! Que você também pode se dar muito mal! Ah é? Pois vamos ver quem ganha essa! Porque apesar da Dona Benita ser bem velhinha, nós somos duas contra uma! Então é só começar que eu solto meus catiripapos! Tá tudo bem agora? Ai caramba! Sim, Maria da Luz, obrigada! Mas não gostei disso de bem velhinha! Ai, desculpa! Ai, agora sim! Eu tô até o pescoço com a Dona Ivana! Aprende a ter cuidado com as coisas que diz! A gente não deve chamar idoso de velho! Mas então como é que chama? Bom... Simplesmente... De idoso! Você entendeu? Eu acho que sim! Ai, ai, ai... Tá, o que você entendeu? Ué, que gente mais velha não gosta de lembrar que já são bem velhinhas, né? Ah... 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 O que é isso?